Olá Eduardo, eu sou o Júnior Caritel, sou de Uberlândia, Minas Gerais e eu quero dizer que eu tô ligadinho no canal MT e a minha sugestão é pedir pra você os melhores momentos da novela Vale Tudo vai ser sensacional se tiver isso, tá bom? Um abraço pra todo mundo Olá, os colegas do plantão! Olá, noveleiros de plantão! Mais um vídeo e eu quero agradecer ao vídeo do Júnior. Obrigado pela sua participação. Vocês podem seguir a página do Júnior Virei Jornalista lá no Instagram, ok? E hoje eu irei falar de uma super comédia do horário das 19 horas Depois da novela Vamp, que foi a novela anterior Hoje eu irei falar da novela Perigosas Piruas A novela girava em torno de Cidinha, protagonizada por Vera Fischer E Leda Silvia Fischer Amigas desde a infância Nasceram no mesmo dia e horário E no mesmo hospital Na faculdade, disputavam o amor do mesmo homem Belo, vivido por Mário Gomes Que engravidou as duas A loira levou a melhor casando-se com ele Outra coincidência Os bebês nasceram no mesmo dia, horário e no mesmo hospital Duas meninas A filha de Cidinha morre E Belo Troca as crianças E Leda acha Que foi ela que imperdeu o bebê Que coisa, hein? E a Cidinha, personagem da Vera Fischer Era dona de casa Tinha três filhos E essa bebê trocada Cresceu E se tornou a Tuca Personagem da Natália Laje Já o personagem do Mário Gomes Ele era muito trambiqueiro O personagem do Mário Gomes Ele trabalhava para uma família de mafiosos E a Cidinha Ela pensava que ele trabalhava com negócios de importação e exportação Mas, na verdade, ele não passava de um empregado da máfia E ele levava uma vida dupla Já o personagem da Silvia Fischer Ela se tornou uma jornalista super bem-sucedida E, claro, a história também Quando a Tuca, personagem da Natália Laje Descobre que ela foi trocada Aí uma nova batalha, né? A batalha fica por conta do amor da menina Da guarda da menina E também a disputa ainda pelo Mário Gomes A abertura de Perigosas Peruas Era uma animação do cartunista Miguel Paiva E a música, gravada pelas frenéticas Perigosas Peruas Música composta por Nelson Mota Ele fazia o personagem João Falcão Ou o João Maluco Olha só, diretora O personagem era míope E queria ser bombeiro Boa coisa não iria dar, não é mesmo, diretora? Só mesmo na cabeça dele, né? Pois é E o ator Era o Felipe Martins Incrível ator Que já participou aqui do canal No especial A Viagem Uma das novelas preferidas Da diretora, né? Ah, eu amo Amo E um dos vídeos que mais bombou Então se você é novo aqui no canal Corre lá, viu? Assista Esse especial e outros E, claro, Felipe Martins Mais uma vez aqui conosco Com vocês o depoimento dele E aí Bom Perigosas Peruas É Só em novela mesmo Para eu ser Irmão da Vera Fischer Né? Mas foi uma novela sensacional Eu posso dizer que Até algumas cenas mais Perigosas Como saltar de um prédio De três andares E tudo Eu fiz Exclusivamente Tinha cenas de bombeiro Atravessando vidro Era muito legal Foi um trabalho Muito gostoso De ter feito E Eu agradeço muito Por ter participado Desse elenco Esse elenco que Realmente Foi sensacional Valeu Muito obrigado Felipe Martins Adorei Outra personagem Que ela Se destacava Em Perigosas Peruas Ela era incrível Em tudo Que ela fazia A personagem Da Nair Bello Italianíssima Ela era mãe Do Mário Gomes Ela tratava ele Como criança E o resultado Era pura diversão Grande atriz Que falta ela faz Não é mesmo Águeda Ai eu Nossa Eu sou apaixonada Por ela Ela como atriz Era maravilhosa Como uma Como pessoa Ela era maravilhosa Eu tive o prazer De fazer um comercial Com ela Infelizmente Procurei No Youtube Não achei Que pena É um supermercado Em São Paulo Chamado Econ Eu procurei Olha só Cabeleiros Ai se vocês Sei lá Se por acaso Vocês conhecerem alguém Souberam de alguém Pois é Se vocês encontrarem Que encontrarem Esse comercial Nessa relíquia É supermercados Econ Eu e a Nair Bello Ela era maravilhosa Ela tinha uma risada Muito gostosa Gente Contagiante Contagiante E o que vocês Viam na TV Ela era assim Ela era pessoalmente Então até vão chorar Ela é maravilhosa Faz uma falta Alô Quanto O que Ah tudo isso Por uma rota manjada A federal está em cima Mas é tudo amador E foi o único trabalho Da jornalista Fabiana Scaranze Ela atuava Em Perigosas Peruas Como atriz Olha só Que curioso E eu mostrei No início do vídeo Os LPs Aqui Com Alexandre Frota Vamos combinar Que o cara Estava gato Nessa novela Gato Dá até pouco Né Tava Quezão Tava lindo E o Mário Gomes O que você acha do Mário Gomes Acha bonitão Diretor É Tipo assim Tá bonitão ainda Agora não sei agora Né Mas Mas nessa época Tá bonito Deixe nos comentários Quem tem aqui Os LPs Qual é o melhor Que é o internacional E o nacional Né É Isso aí E olha só O que eu encontrei A chamada De elenco De Perigosas Peruas Como são muitos Artistas E estamos Diminuindo O tempo Dos nossos vídeos Eu vou mostrar Para vocês A chamada Do elenco Para vocês Matarem um pouco A saudade E recordar Né Os artistas Dessa super produção O que você acha Muito legal essa chamada! Que incrível! E vocês, curtiram o nosso especial? Espero que sim! Agora é com vocês! Deixem os seus comentários, likes! Se você é novo por aqui, se inscreva e acompanhe os outros vídeos! Estamos também no Instagram, YouTube e também no Twitter! Beijos! Fala, fala diretor! O que você achou dele? Esse é um gostoso maravilhoso! Esse é a Giovana! Ah, esse aí mais ou menos! E esse e o outro, foi mais o outro, né? Ah, pode falar o pifô do Alexandre e falta! Mas agora, que ele tá de deputado federal, o cara tá com a coroa, mas tá gostoso pra caramba! Puta que parada! Já sabe que isso é um óbvio, né? Não é nada! Não vai mudar nada! Everybody pode ver se for, né? Uh, 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 uh... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.